Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolatê Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, longa Longa, longa Longa, longa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Pé na areia, caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Tudo que eu preciso é de uma nova história Nesse mundo colorido, quero mergulhar agora O vento no meu rosto, vem ser o céu no meu corpo Vem colore meus dias Na praia, ah, ah, na praia, ah, ah Sentindo a brisa do mar Na praia, ah, ah, na praia, ah, ah Contigo eu quero ficar Na praia, ah, 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 ah Sentindo a brisa do mar Na praia, ah, 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 ah Contigo eu quero ficar Vem quebrar essa rotina Abrir essa cortina E deixar o sol entrar Deixa eu surfar na sua onda Vem tocar na minha banda Se encontrar na praia, ah, 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 na praia, ah, ah Sentindo a brisa do mar Na praia, ah, 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 na praia, ah, ah Contigo eu quero ficar Na praia, ah, 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 ah Sentindo a brisa do mar Na praia, ah, 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 ah Contigo eu quero ficar Na praia, ah, 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 ah Sentindo a brisa do mar Na praia, ah, 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 ah Contigo eu quero ficar A CIDADE NO BRASIL 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 WALKING AWAY FROM YOU A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sei o que você vai dizer Quando a foto aparecer Vai curtir e vai sentir Que o destino fez nos conhecer Agarre e não larga essa mão Se nos der sorte vai Leva a São João Toda noite eu quero que você Diga que a vida foi feita pra viver Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa Saudades, pontos de exclamação Você está maravilhosa Lá galalala Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o visual Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 You are, right here next to me When you're me, when you held everything Cause you are, right where you should be Right where you should be Right where you should be You feel like life's on your shoulders Crawling under your skin Nail-biting thoughts lying bedside But don't know where to begin So lover, which way have you moved? It's been a while since our bodies grew Cosmic love gave you something gold So you wrap it all up and take it away Suddenly sorry Suddenly sorry, I feel You're free now So loud Suddenly sorry Suddenly sorry, I feel You're free now You're all you have to give The unknown now The unknown now The unknown now The unknown now All the things you found You feel a little younger And you begin to wonder What is it you want to love? What is it you want to love? What is it you want to love? Suddenly sorry Suddenly sorry, I feel You're free now So loud Suddenly sorry Suddenly sorry, I feel You're free now You're all you have to give You're free now To be continued If I need If I need Take a boat I'm walking For six months Like a fish To see You're free now To invent Far Big, too That I'm afraid To be continued To be continued For the need To be continued To be continued To be continued To be continued Uma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força num instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Um amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe do expedício eu só tenho Vou tentar mais pela frente, por favor me dê uma chance de viver Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar uma ar grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu pego alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força num instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Um amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe do expedício eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe do expedício eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante E agora eu vou lá para Orlando Eu sou Miquela e nós estamos bem Nós fizemos tudo, nós fizemos tudo Nós fizemos uma tinta de descanso Um dia de descanso Um dia de descanso E agora eu vou te dar para ir para casa Um dia de descanso 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 Isso que bairou Um dia de descanso Um dia tão molho Muitos dias E esse é isso meu amigos É o fim do nosso vlog Mike, diz que tchau 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 Até a próxima Espero que Tchau